Cheguei, já tô na área desejando a você, telespectador amigo, uma ótima terça-feira, 10 de setembro de 2019, de uma maneira rápida, ligeira e objetiva, deixa eu aqui, ao lado de Márcio Laporte, hoje é uma dupla dinâmica, hoje a ausência tanto do Jorge Boeri, como também do Humberto Gomes, que retornam amanhã ao programa, se Deus quiser, tudo bem Laporte? Tudo bem Ferreira, viva o esporte, boa tarde, vamos tocar uma bola redondinha, e o meu destaque hoje, Ferreira Neto, vai para a apresentação do matador do Vitória, enfim chegou, e trata-se do atacante Tauan, e o outro destaque é o finalista da Copa Metropolitana, pega reta, encheu o estádio do Ibis, lá do Aribiri, aliás, e chegou a grande final vencendo por 3x1, Ferreira, né? Nós estamos chegando na intimidade da sua telinha, é bom lembrar, com jornalismo do jeito que o povo gosta, com a marca carimbada e registrada da credibilidade, galera! Muito bem, vamos até Bento Ferreira, vamos até o Ninho da Águia, Tauan chegou, segundo Márcio Laporte, é o verdadeiro matador, confira! Atacante vive de gol, o momento hoje no clube é um momento assim, que não está tendo essa palavra, gols, chega para fazer os gols que está na seca? É, né, espero continuar o meu trabalho aí, né, que por onde passei costumei fazer bastante gols, mas ter tranquilidade, que a gente sabe que o gol vai sair naturalmente, eu espero ajudar meus companheiros fazendo os gols, mas também ajudando na marcação, né, lutando, brigando, e o mais importante, sem dúvida, né, o Vitória, conseguir as vitórias, conseguir buscar os objetivos, e sem dúvida, né, conseguir fazer os gols, que isso daí é importante tanto para mim quanto para a equipe. Então nós precisamos de marcar gol, e a torcida está cobrando gol, e por isso nós fomos buscar através do Rodrigo Conceca, o Tauan, não que os que estão em campo não estão fazendo o resultado, mas trazer mais um pouco, apimentar mais a nossa equipe para poder fazer mais gols e ter mais alegria dentro de campo. Ô Laporte, você tem a ficha técnica do Tauan? Olha, eu sinceramente fiquei impressionado, é um grande jogador. Agora vamos ver em campo, Ferreira Neto, qual vai ser o rendimento do Tauan. Ele é o novo atacante do Vitória, ele é um atleta de 29 anos, não é novinho, Ferreira. Vitória estava na Portuguesa, de São Paulo, e teve boa passagem também pelo Asa na Série D, onde ele marcou cinco gols em sete jogos. Eu acredito que a carência de gols do Vitória acaba com a chegada do Tauan. Tauan, sucesso para você, muito sucesso, garoto. Seja bem-vindo ao time de Bento Ferreira. É, e chegou a hora de falarmos da Copa Metropolitana, mas que sucesso essa Copa, hein, Laporte? Olha, eu fiquei impressionado com o estádio do Santos de Ariberi, lotado, Ferreira Neto. Estádio lotado, público presente e um jogo de alto nível. É isso aí, aqui nós valorizamos o esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. Confira com Laporte aí, ó. Pintou mais um finalista da Copa Metropolitana 2019. Logo no primeiro ataque, Denis desperdiça grande oportunidade para o Cosmos. Confira por trás do gol. O pega-reta pediu pênalti neste lance. No primeiro gol, Alexander bate falta, a bola desvia na zaga e entra. Confira pela câmera exclusiva da Band. Boa triangulação do ataque do Cosmos e finalização de Denis, mas a bola passa longe. Novamente Denis chuta, mas Richard defende. Aí pintou polêmica na partida. Alexander penetra na área e vai ao chão. O árbitro marca pênalti. Confira a jogada por outro ângulo. Na cobrança, o mesmo Alexandre marca. Reveja pela câmera exclusiva. 2x0 pega reta. Agora outra jogada diária. E o árbitro marca novo pênalti. Na cobrança, Peruá amplia. Só a Band traz para você por outro ângulo. Festa da torcida. No segundo tempo, o Cosmos teve um pênalti a seu favor. Alangato cobra, mas Richard defende. Confira a defesa por outro ângulo. Bifão acerta a trave neste chute. Jailson diminuiu para o Cosmos. 3x1. Confira pela câmera exclusiva. O Cosmos reclamou pênalti neste lance. Placar final. Pega reta finalista. 3. Cosmos. 1. Festa da torcida. Finalista da Copa Metropolitana. E no fim, Mosquito homenageou Dona Lena Cadete. Isso aqui é para a mãe de Edmar dizer para ela, para nunca deixar de viver a vida. Isso é pega reta, isso é amor. Isso é paixão. Isso é... Olha só. Ano passado eu estava lá e fui campeão se não pega reta, né? Hoje eu estou no pega reta e quero ser campeão aqui. Acho que o futebol, como você fala, é libertador do amador. E é verdade, isso aí é alegria, olha só isso. Olha que coisa bonita. Dendo nisso o campeonato foi aguerrido. Para chegar nessa fase, acho que seria injusto a gente perder apenas o jogo e ficar fora da final. Essa semana toda eu falei, nós perdemos o jogo, mas não perdemos o campeonato. Eu vi a 700 quilômetros lá na Bahia para estar junto aqui e sabia que nós ia chegar nessa final. É, e tem um garotinho aí que é fã de carteirinha do nosso programa, é o Eric Laporte. É, rapaz, esse garoto aí, ele é o Eric, torcedor, e falou o seguinte, Marcio Laporte, eu sempre acompanho você na televisão. Você e o Ferreira Neto, ó, parabéns Eric. Lembrar também, Ferreira Neto, que ontem eu tive uma reunião super proveitosa com o Major Maia, e aí, ó, vai conceder o policiamento da grande final lá na Copa Metropolitana, que acontecerá no próximo domingo, às 10h30 da Ferreira, com a presença do governador do estado, Renato Casagrande, que vai dar o pontapé inicial. É uma festa do futebol, Amador Capixaba. Eu estarei lá, de peito aberto e de bem com a vida ao seu lado, e o Dalu também, viu? Ô, Marcio Laporte, e a final do sub-20 de Vila Velha? Conta pra nós aí. Olha, eu cheguei no estádio por volta de 10h, o jogo começou às 11h, aquilo foi enchendo, 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 e ficou bonito. ABG campeão em cima do Atlético de Santa Rita, Ferreira. E você confere aqui na tela do Esporte Capixaba. ABG e Atlético de Santa Rita fizeram um jogão pela final do Campeonato Sub-20. O Galo de Santa Rita fez 1x0. Festa da torcida. O ABG empatou na sequência. Agora, a festa trocou de lado. Nos pênaltis, as equipes se revezaram. E Paulinho, goleiro da equipe do ABG, foi o grande destaque. ABG, campeão do Sub-20. Torcida que só torceu, vibraram sem fazer uma baderna, cara. Isso que me dá alegria no futebol. Saber que essa torcida é maravilhosa. Os dois times, o Atlético não tiveram problema com nós. Eu acho que isso aí que engrandece o futebol nosso. É muita emoção, cara. Sem explicação para esses moleques, mano. Que nos apoiaram o tempo todo, brigaram o tempo todo, correram atrás. A gente merece, cara. Com certeza, a experiência sempre ajuda quando você está dentro de campo. Ele pôde me ajudar ali de fora, dando as orientações. E eu pude fazer as defesas, fico feliz. Já peguei vários pênaltis aí, vários campeonatos. Pude ajudar o garotão a ser campeão. Aí você tem uma consideração a fazer, né Laporte? Olha, você conhece Osório Barrense, que é o patrono do ABG. Esse é fera, fã do futebol. Parabéns, Barrense, vaguinho. Ao treinador Vinicinho, mais conhecido como Bursinho. O cara chegou para ficar como treinador, hein? Parabéns a toda a comunidade também de Santa Rita, Ferreira, que lotou o estádio. Agora, Márcio Laporte, eu estive na feira de Itapuã, ali em frente ao campo do Tupi, e conheci o presidente, aonde joga o Boinha, lá em Vihana, meu amigo. É, o presidente, eu esqueci o nome dele agora. César, eu quero trazer o Boinha aqui no programa, rapaz. Rapaz, o César Lázaro é uma figura, nota 10. E colocar na tela, Lu, a foto deles aí, campeões, e teve a festa da Interliga, com o Boinha sendo o maior destaque, Ramon, Fabrício, que é o Fá, e toda a família da equipe do União Jucu. Tá aí, ó, na tela. Márcio Laporte, qual o seu destaque para o segundo tempo do nosso programa, Laporte? Olha, Ferreira, uma matéria bacana, bonita, feita pelo Jorge Buero, do Brasileiro, de vôlei de praia. Daqui a pouco, todos os detalhes. É, o Campeonato Brasileiro Interclubes, que bombou geral, lá na Este, você confere daqui a pouquinho. Te segura aí, gente boa!